Meu nome é Kaique Genizeves, que eu tenho 18 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com marketing digital quando eu tinha 15 anos e eu passei por muitas coisas antes do marketing digital. Eu acredito que um dos fatores que justificam o meu sucesso tão grande e tão rápido no marketing digital foi a bagagem que eu trouxe antes de entrar nele, sabe? Pô, eu já vendi trufa na escola, eu já vendi camiseta, eu já trabalhei de jovem aprendiz, já vendi conta de jogo, já gravei vídeo pro YouTube, já... Cara, já mexi com, sei lá, várias paradas na internet, várias paradas na vida também. Mesmo sendo muito novo, então, quando eu conheci a internet, eu vi ali um horizonte que poderia ser explorado, sabe? Um mar azul sem competição nenhuma, mesmo tendo muita gente, eu enxerguei sem competição, porque no Brasil estava apenas começando, né? E está apenas começando nos dias de hoje, né? É um mercado que está realmente num crescimento absurdo e ainda tem muita oportunidade pra você começar. Então, em 2020 eu me deparei com essa situação, no meio de uma pandemia ali, eu entrei no marketing digital mais ou menos no final de março de 2020. Quando eu comecei, eu decidi colocar o nome de alguns amigos no papel, porque eu tinha na minha cabeça assim, pô, se eu começar sozinho, eu vou mais rápido, só que se eu começar acompanhado, eu vou mais longe. Com certeza. Então, pensando nisso, eu falei, não, vou pegar as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais fodas que eu conheço aqui e falar, cara, olha, eu quero começar um negócio online, eu quero ganhar dinheiro com isso, eu quero que isso dê certo e eu quero que você faça parte disso. E daí eu chamei o Adiel, eu chamei o meu atual sócio, que é o Negão, o Matheus. Matheus é o braço direito, né? Eu não consigo fazer nada sem ter aquele cara no meu lado. Tipo, é absurdo. Dentre outras pessoas também. Alguns rejeitaram o nosso convite e outros estão aqui hoje. Tipo, um é meu sócio, outro, infelizmente, também, né? Eu ia falar, nessa galera tá o Adiel, né? É, nessa galera tá o Adiel, por meio. Aí, beleza. Mano, e um presente, véi? Vai ser... Não, calma, calma. Ah, depois? Inclusive, quem ficar até o final da live, a gente tem um presente. Ah, boa. Tem um presente pra tu, mano. Tem um presente. Segurem aí que vai rolar esse presente. Não fechou? Mas olha só. Eu tenho uma história interessante com a Géu, porque a gente vendia trufa na escola. A gente competiu, amassava ele. Amassava, nada. Nunca vendeu mais que eu. Amassava ele. Rolava competição de venda, cara? Ah, eu e ele sempre foi muito competitivo um com o outro, assim. Que isso, cara. Desde que a gente vendia camiseta, as trufas na escola. É, mas tu lembra, né? Que quando tu ia embora, meio-dia e meio-dia e trinta... 11h50 que acabava a aula, você ia embora. Eu ia lá no sol, lá na saída do estacionamento, vender pros pais dos alunos. Mas é porque meu estoque já tinha acabado no intervalo, né? Ah, que migué, que migué. Esse foi migué, viu? É mentira. Mentira. Então, eu achei que vocês tinham começado junto com as camisas. Não. As trufas eram diferentes. Cada um tinha uma estrutura. É, cara, no nono ano, a gente ia ter a viagem de formatura. Aí, tipo, a escola deu a possibilidade de a gente vender trufa pra, em teoria, pagar a viagem, entendeu? Ah, entendi. Só que tu pagou a viagem com trufa? Paguei. É, eu não paguei, não. Eu vendia trufa pra eu ganhar dinheiro, não pra eu pagar a viagem. Entendi. Aí ia chegar no final do ano e ia falar, não, infelizmente, não juntei o dinheiro, não. Só que, cara, é uma história interessante, porque eu tenho um amigo chamado Lucas, e nessa época, eu era muito brother desse cara, ele é filho de um dos maiores empresários lá de Tatuí, que é a cidade que a gente morava. Daí, o pai dele chegou pra mim um dia e falou, viu, tu vai na viagem? Eu falei, não, não vou, não. Aí ele falou, por quê? Eu falei, não, não tenho dinheiro, não. O dinheiro que eu ganhei, eu ajudei em casa, eu gastei com minhas coisas e tal, e o dinheiro que eu ganhei com as trufas. Ele falou, não, vou pagar pra você ir. Aí ele pagou a viagem pra eu ir. Então você foi na viagem. É, eu cheguei aí na viagem, aí a troco disso, tipo, ele me... Eu até falei sobre isso no meu livro, ele me deu perfumes, porque ele é dono de uma empresa de cosmético, beleza, assim, e tal. Aí ele me deu perfumes pra eu vender, pra pagar ele do dinheiro que ele pagou na viagem, assim. Mas foi massa. Aí, cara, isso aí foi no nono ano. Só que quando a gente fez 15, eu cheguei pro Adiel no dia 25 de dezembro de 2019. Isso aí. No Natal. Foi marcante pra mim. Cheguei pra ele e falei, mano, vamos abrir algum negócio e tal. Tava pensando aqui em abrir uma loja de camiseta. Ele falou, pô, mano, tava pensando a mesma coisa, não sei o quê. A gente decidiu abrir, cara. A gente... Eu lembro que eu peguei ali 500 reais que eu tinha nessa Besp. Ele pegou uns 500 reais que ele tinha. A gente se juntou ali. E começamos a caçar fornecedor. Caçar fornecedor. Lembro até do camaleão lá de Minas Gerais. Camaleão. Nossa, foi uma luta pra achar os fornecedores. É, não é de Divinópolis, não. É esse cara aí, mano. É esse cara aí. E no começo, eu tinha até uma lista de fornecedor que eu tinha comprado de um produto lá. Só que era um fornecedor muito ruim, cara. Aí a gente comprou umas peças muito ruim. Aí a gente começou a caçar no Instagram e tal. É, lá, lá. Ah, agora já faz tempo, já dá pra falar. Teve um cara lá de Tatuí que vendia pra caramba. Você já sabe o que eu vou falar. Aí o Adiel falou, não, mano, eu vou ver. Eu vou catar o fornecedor desse cara, mano. Aí ele começou a ver todo mundo que o cara seguia. É esse aqui, velho. Aí mandando mensagem, tipo assim, a gente pagava 22 reais na camiseta do cara de Minas. Era, né, 22 reais. Esse fornecedor que o Adiel achou era por 15. E era, tipo, qualidade é a mesma coisa. A gente tinha mais variedade, tá ligado? Nossa, arrebentamos ali, cara. O Rory aumentou nessa hora aí. Nossa, daí a gente falou, nossa, mano. E a gente ficava assim, achamos ouro, né, na época. E era muito foda, cara. Por quê? Cara, eu amava essa época. Porque, assim, eu tinha uma competição com o Adiel pra ver quem vendia mais. Só que eu acabava... Mesmo sócios ainda tinham competição. Eu acabava vendendo mais porque eu ficava no Instagram. Eu ficava cuidando do Instagram. Ah, tá bom. Eu não perguntei. Você já falava só. Eu ficava ali, ó. E daí, assim, era massa, cara. Por quê? Em fevereiro de 2020, quando... Pô, tava tendo aula. E a gente tava vendendo bem. Tipo, a gente chegou a nossa primeira remessa de camiseta dia 10 de janeiro. Foi isso. A gente vendeu, tipo, em dois dias. A gente pediu 22 peças. 22 peças. Foi com um valor de 480 reais. Cara, eu lembro muito bem os números. Porque, cara, foi marcante demais, velho. Foi muito foda. Aí, a gente vendeu essas peças rapidinho. E no que vendeu, já pedimos mais e tal, pra continuar o fluxo. E começou a vender bem. O Instagram começou a crescer. O pessoal começou a postar. É, vai com indicação. É. Os amigos postavam, tipo, muito. É, e a gente estudava... Eu estudava em escola particular. Eu era bolsista. O Adiel estudava na escola, que tinha muita gente. Entendi. Então, pô, a gente conseguia vender pras pessoas que nós conhecimos. Ah, assistia dois públicos, então. É, ele estava na escola lá de bolsista e eu estudava na ITEC na época. Entendi. Então, aí, cara, eu vendia as camisetas na escola, vendia no Instagram, vendia, pô, na Sabesp, que eu trabalhava. Vendia pro máximo de pessoas que eu conseguia. E eu lembro que tinha dia que, pô, tinha aula. Aí eu falava pros meus pais, não, amanhã não dá pra eu ir. Por quê? Porque eu vou ter que fazer pedido aqui de manhã, lembra? A gente acordava cedo, separava tudo, fazia o pedido, aí emitia o boleto e eu ia lá na lotérica pagar. Ah, do conhecedor. É, era massa. Aí chegava a caixa de camiseta lá em casa, aí ia eu e o Luquinha de bicicleta entregar, a gente pegava a bike. Então, tipo assim, vocês já tinham uma... Não era simplesmente pegar a camisa e entregar. Vocês tinham uma estrutura industrial ali da parada. Eu tava tentando achar as conversas que eu tinha com o Kaique. Eu achei no Instagram, cara, depois eu posso até arranjar um jeito de mostrar. Mas era tipo assim, a gente tinha as metas, sabe? Kaique, tipo, desde sempre teve muito essa parada, assim, de meta e... Eu lembro que eu achei uma foto, era no caderninho, assim, ah, vender 100 peças até abril. Boa! 100 peças até abril dele. Como vamos fazer isso? Estudando mais que os outros, trabalhando mais que os outros. Esse é o ponto, gente. Isso aqui é ouro, ó. Se vocês conseguirem pegar o detalhe dessa conversa aqui, ó, vocês vão ver a importância disso aqui. Não, e parece que é papo de guru, assim, só que não é porque, tipo, na época a gente só vendia camiseta, tá ligado? Não fazia nada. Mas a gente sempre teve essa parada, assim, de... Kaique, mais que eu ainda, porque eu era meio preguiçoso no começo. Mas, tipo... É, no começo, no começo. Bom que ele é demitido. Mas mudou, mudou, mudou. Agora mudou. Não, é... A horta pior. É, agora? Não, mas aí, desde o começo a gente sempre queria, tipo... Não, a galera vai ficar nos comentários assim, para de zoar com o moleque! É, tá certo, tá certo, pô. Não, tipo, o Kaique sempre trabalhava muito, e, tipo, sempre me puxou muito nessa parte, assim, de... Vamos fazer, vamos fazer. A gente sempre pegava muito no meu pé, sabe? E conseguia bater as metas, tipo assim... Cara, eu conseguia. Você só vendia, sempre vendeu bem, velho. Eu tenho dois stories falando assim, galera, a gente vendeu 41 peças. Tu lembra desse story? Cara, até peça com defeito em dia, mano. É. Tinha algumas peças que vinha com defeito, sabe? Era desconto, né, mano? Não, desconto. Era 3% e daí ia sair essa 3,70. Cara, eu lembro que era foda, porque a gente pegava... Pô, era roupa do Braz, sabe? A galera que produz isso daí, produz em massa. É. Então, assim, é impossível sair tudo certo. Às vezes vinha com uma marca aqui e outra marca na costa, sabe? Tipo, era roupa do Braz, cara. É. E, assim, tipo, a gente era um camelô de Instagram. Então a gente falou, ó, mano, essa camiseta tá assim, ó. Tá de um aqui e outro lá. Quem tava comprando tava ligado. Você aceita, pode ser? Sabe? A gente nunca teve problema com gente reclamar de querer trocar, que o produto era ruim, não sei o quê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti